Tá afim de comprar aquela benção da lua? Ou fazer aquela recarga de cristais no Genshin Impact? Então acesse reidoscoins.com.br, link na descrição. Hoje, vamos fazer o seguinte, vamos começar a falar um pouquinho das coisas não oficiais do Star Rail, vamos? Kafka, sabe? Que é o personagem do comecinho lá, que você já testou. Vamos falar um pouquinho do que a gente sabe dela, tipo a habilidade, tipo o loticone dela, mais ou menos como eu entendi que ela funciona, porque ela parece ser uma personagem que tá bem interessantezinha, beleza? Quem sou eu? Eu sou o H.S.Gamerberra, seu criador, que costuma falar do Genshin, tô falando do Star Rail agora, beleza? Curta os seus jogos? Se inscreve, aproveita que você já baixou um pouquinho a tela, vai lá no Discord, ver se tá tendo algum evento, trocar uma ideia com a gente, e passa na Twitch, que é o principal lugar que eu vou fazer o quê? Me comunicar com vocês. Beleza? Agora vamos começar a falar um pouquinho da Kafka, vamos? Bem, pra começo de conversa, não vou mostrar nenhuma imagem, só por segurança, porque eu não sei como é que o Mihui tá lidando com os vazamentos, os não oficiais, vai, de Star Rail. Mas o que vocês têm que saber, hein? A Kafka, ela é uma personagem que funciona como ela. Ela é uma personagem elétrica da inexistência 5 estrelas. Os atributos dela, eu vou falar, só que eu não sei se é alto ou baixo. Em level 80, ela tá com uns 679 de ataque, tá com uns 485 de defesa, ela também tem uns 1.087 de vida. A velocidade dela parece que é padrão, a taxa crítica é padrão, dano crítico é padrão, provocação. Padrão e energia, eu acho que também 120 é padrão. Tá, o que é padrão? Velocidade 100, chance crítica 5, dano crítico 50, provocação, que eu acho que é a chance do inimigo te bater 100, que deve ser o padrão, e energia, eu já falei que é 120. O que eu acho que é importante vocês saberem, é o que ataques normais no Star Rail, no geral, é muito raro em level 6, que é o level máximo que você pode, o par, darem 100% do ataque do personagem com o dano. Sim, isso é o mais comum de tudo. No caso da Kafka, um inimigo único, e o dano é elétrico. E eu não preciso dizer pra vocês que basicamente ela quebra aquela barrinha de break, de enfraquecimento do inimigo, quando ele é fraco, há eletricidade. O que é o legal, começar a falar do quê? Das perícias dela. Pois é, a perícia dela, pelo que eu entendi, é uma que dá um dano mais forte em um inimigo, e os inimigos aos lados recebem um pouco de dano também. Luar carinhoso, causa dano elétrico, dano de raio, a um inimigo, e causa um pouco de dano aos adjacentes. Beleza? Beleza. É bem menos dano no adjacente, não é nem metade do dano principal. Se o inimigo estiver recebendo um dano contínuo, que possa, por exemplo, queimadura, e acho que tem algumas coisas do Sampo, que é classificado como dano contínuo, alguma coisa assim, o que vai acontecer? Os danos contínuos sobre aquele inimigo causarão um dano imediato, que vai ser equivalente a 75% do dano que ele causaria. Traduza. Vamos supor que a queimadura da Hulk causaria 100 de dano no inimigo. Assim que a Kafka usar a habilidade elemental dela, a perícia no caso, essa queimadura da Hulk, ela vai automaticamente dar 75% do dano, ou seja, 75% de 100 no nosso exemplo, que é 75 pontos. Então a Kafka, ela acelera o dano que os inimigos levam, por quê? Por debuff, por penalidade. É um negócio legal, é bem interessante. O que acontece? Existe, basicamente, uma melhoria de ascensão que você pode ganhar. Só se faz a ascensão do personagem, e lá o pau que é o rastro dela. Qual é essa melhoria? Quando causa dano contínuo a inimigos, devido à perícia ou à perícia suprema, ou seja, dano por causa da habilidade ou da ultimate, esse multiplicador de dano aumenta proporcionalmente, ou seja, o dano da Kafka, da habilidade, da ultimate, aumenta proporcionalmente, igual a 24% do efeito de quebra que a Kafka tem. E esse valor vai até 24%, ou seja, a Kafka tem uma boa afinidade com o efeito de quebra. O que é o efeito de quebra? É aumentar o tanto que você quebra aquela barrinha de break que fica em cima dos inimigos. Sim. Quanto mais efeito de quebra você tem, mais você retira daquela barra com seus ataques. E é o que aparenta tanto a ultimate, quanto a habilidade da Kafka, elas ganham um retorno para esse investimento. Isso é interessante, isso é legal, porque quando você dá o break no inimigo, ele costuma receber algum efeito. E esse efeito sempre vem acompanhado com um dano. Então é muito bom. Eu sinto que quem dá break, quem quebra o inimigo, dá um dano bem alto nas batalhas. E como dá um dano alto? Uma outra coisa que é legal de falar também é o quê? A perícia suprema dela, que é a ultimate dela no caso. A ultimate dela é a vibração do crepúsculo. Causa um dano, baseado no ataque da Kafka, de raio a todos os inimigos. E tem uma 100% de chance, em base, de fazer com que os inimigos atingidos recebam o feito de choque. E esse feito de choque vai causar um dano imediato, contínuo. Que é uma porcentagem, que dura duas rodadas. E agora a parte legal. Enquanto o choque estiver ativo, os inimigos vão receber um dano que é muito grande. Esse dano, assim, ele é umas 4, não, umas 3 vezes, pelo menos, o dano da ultimate. Esse dano de choque. A ultimate dá um dano fraquinho. Esse dano contínuo adiantado, ele é da hora. Só que o dano desse choque aqui, eu achei que ele é muito brutal, muito grande. Esse dano de choque dura por duas rodadas. E é muito legal. E como eu falei, basicamente, aquela primeira passiva dela, que ela ganha para a ascensão, beneficia, por causa da quebra de escudo. E tem uma outra também, que é o quê? Tá meio confuso com como é que tá escrito aqui, mas o que eu entendi é, parece que ela tem uma ascensão, no caso, a ascensão 6 dela, de que o que vai acontecer, o talento tem uma chance base aumentada em 20% para aumentar o dano contínuo. O que isso quer dizer? Aumenta o dano contínuo que o inimigo recebe em 20%, pelas habilidades da Kafka. A prece suprema tem 20% a mais de chance de causar o efeito do inimigo. Eu suponho que se tem chance de efeito, é porque o inimigo tem resistência, que nem a gente pode ganhar resistência aos efeitos. Ou seja, você tem que fazer subtração. No mínimo é isso. Fazer subtração. De que adianta você ter 100% de chance de causar o efeito no inimigo, se o inimigo tem 50% de resistência? Então, isso aqui é interessante. Isso aqui dá uma chance extra de funcionar o efeito, porque o choque da Ultimate dela dói muito. Dói demais esse choque da Ultimate. Agora vamos vir aqui um pouco para um talento dela. O talento dela é de alvo único. O nome é gentil, mas cruel. Depois de um aliado, de Kafka, causar um dano de ataque normal no inimigo, a Kafka imediatamente vai dar um ataque extra, ou pela da ataque extra, legal, que vai causar um dano baseado no ataque dela, que é bem mais forte do que o dano do ataque normal dela. Bem mais forte mesmo. Vai ser um dano de raio, e uma vez por rodada, pelo que eu entendi, tem 100% de chance de o dano contínuo recebido pelo inimigo aumentar em 20% por duas rodadas. Ou seja, ela aumenta o dano contínuo que o inimigo recebe com essa passiva dela, com esse talento. Isso é muito legal por causa da própria Ultimate dela. Vocês não entenderam como é que é a Kafka? Ela tem coisas que aceleram o dano contínuo que o inimigo recebe, ela tem coisas que aumentam o dano contínuo que a própria Kafka dá, e ela tem coisas que aumentam o dano contínuo que o inimigo recebe. Ela é muito centrada para isso, pelo que eu pude entender. E ela tem também aqui mais basicamente duas passivas, dois bônus de ascensão que é ligado, no caso, a esse talento. Um deles é seu inimigo, com um choque que for derrotado, a Kafka regenera 5 de energia. Isso é muito bom, porque mais energia, ela usa mais Ultimate e mantém aquele choque dela cabuloso da Ultimate ativo. Porque esse choque dela é muito forte. O outro, que no caso agora é na ascensão 6, é o quê? É aquele lá de novo, de que basicamente é o quê? O talento tem uma chance aumentada de causar dano contínuo, por aí vai. Vocês entenderam, né? Aquele lá meio confuso, de que eu entendi que ia dar mais dano contínuo no inimigo, e tem mais chance de o choque funcionar. Ela tem outras coisas também, que é o quê? Ela tem o ataque, que basicamente é o quê? Como eu falei, isso aqui reduz a tenacidade, que eu estou chamando de break do inimigo. E ela tem a técnica dela, de quando ela entra na batalha. Após entrar na batalha, causa um dano, do ataque da Kafka, escala com o ataque dela, tudo nela escala com o ataque, pelo que eu percebi. Só aquele bonuzinho de tenacidade, de break dela, de que dá algum dano extra para ela só. Mas a causa dano de raio, quando ela entra na batalha, coloca um choquezinho, os inimigos, que dura três rodadas, choquezinho é legal, porque o Ultimate dela também, que faz aquilo lá, de que o inimigo está com um choque, ele ganha aquele dano extra bem forte também. E isso são coisas legais da Kafka. Vamos falar um pouquinho de constelação? Eu não acho que vai dar para ter muito Eidolon, mas é legal falar um pouquinho também deles, não é? Ao usar a Perícia Suprema, os inimigos receberão dano imediato de todas as fontes de dano contínuo, em vez de receber dano imediato do estado de choque. Ou seja, isso aqui faz com que você consiga dar um dano mais forte ainda, porque você vai ativar tudo de uma vez. O que acontece com esse segundo Eidolon dela, é que o que? Aumenta a eficiência de quebra de fraqueza em 50%. Você lembra daquela passiva dela? Isso que cumba. Se ela quebra mais escudo do inimigo, isso quer dizer que ela dá mais dano. No mesmo tempo, não é só por causa que quebra escudo que dá aquele dano de quebra, mas também porque tem o retorno da passiva dela. Isso que é uma constelação boa. Por hora, terceiro Eidolon dela está a aumentar nível de perícia em dois e ataque básico em um. O quarto Eidolon está sendo o que? A duração do aumento de dano com o mutilo causado pelo Talente e ter estingido em uma rodada. E esse efeito pode ser acumulado duas vezes. acumular duas vezes o efeito do Talento dela. Aquele Talento já aumenta em 20% do dano contínuo que o bicho recebe por duas rodadas. Com isso aqui, se acumula duas vezes, dá 40% de dano contínuo a mais e entra por cima e dura por três rodadas. É cabuloso isso. Bem cabuloso. O quinto Eidolon dela, no caso, vai fazer o que? Aumenta a Perícia Suprema e aumenta o Talento. Isso que é muito legal. Outra coisa que faz também é o que? A última constelação dela, no caso. A Perícia Suprema aumenta o multiplicador de dano do dano de choque causado dos inimigos. Aumenta então o dano de choque que a Perícia Suprema dá e estende a duração do choque em uma rodada. É bem poderoso. A Kafka está bem cabulosa para essa questão de dano contínuo. O dano contínuo dela com certeza vai ser um dos melhores do jogo, se bem que a gente não tem muito comparativo. Mas a Kafka está uma personagem que eu acho que vai ser bem interessante. Quem pegar ela vai estar bem servida, tá bom? Quem pegar ela vai estar bem servida. tem uns Light Cone aqui e ali que eu achei interessante para ela por aí vai. De que aumenta um pouquinho mais o que? Efeito de quebra, aumenta dano que o inimigo recebe de penalidade por aí vai. Dano contínuo que o bicho recebe também aumenta. Tem uns Light Cone da hora para o pão no nome dela. Então, se preparem porque a Kafka ela vai chegar bem fortezinha. De equipamento eu não estou muito ainda por dentro, mas alguma coisa que aumenta dano contínuo, dano elétrico, que aumenta efeito de quebra, até 100% de efeito de quebra a Kafka rola por causa da capacidade dela. É 24% do que ela tem e vai até 24%, ou seja, até 100% de quebra vale a dano na Kafka. Tá bem, a Kafka é isso, galera. É uma personagezinha que eu, pelo menos, eu achei bem legalzinha quando eu li as habilidades aqui. Feliz, não é mesmo? Bem, eu vou ficando por aqui e eu espero que a Kafka não mude muito. Eu evitei falar muito o número dela por EVAR porque pode mudar, mas a essência dela é mais ou menos isso, tá? Usa o Ultimator, coloca o efeito de choque inimigo, o bicho recebe aquele dano grande, usa a habilidade elemental dela, no caso a perícia normal, para fazer com que o bicho ative todos os danos contínuos que ele vai receber de uma vez só. Aquele talentinho dela de que ela dá aquele ataquezinho extra, para fazer o inimigo receber mais dano ainda de dano contínuo. É o mais pra isso, dano contínuo, dano contínuo massivo que ela dá. Beleza, vou ficando por aqui e espero que vocês tenham gostado desse videozinho de coisa não oficial de Star Rail, beleza? Então falou, tchau pra vocês. Tchau.